Enquanto a embriologia é responsável por cuidar dos aspectos ou o estudo dos aspectos do desenvolvimento humano, no caso a embriologia humana, a histologia é a ciência dedicada ao estudo dos tecidos. O nosso organismo é constituído por sistemas. Nós temos, por exemplo, o sistema nervoso, o sistema cardiorrespiratório, o sistema gastrointestinal e todos esses sistemas, eles representam um conjunto de órgãos. Os órgãos funcionam sincronicamente para determinar a fisiologia desses sistemas. Por sinal, cada órgão é formado por diversos tipos de tecidos. Os tecidos, os mais variados, constituem, por exemplo, um estômago, que vai apresentar uma musculatura, que vai apresentar um tecido conjuntivo, vai apresentar, por exemplo, também um tecido epitelial. Da mesma forma que os órgãos são formados por tecidos, os tecidos, eles são constituídos por células. As células, elas são específicas dos seus tecidos, na sua maior parte. Quando o tecido apresenta determinadas funções, e sempre o tecido vai ter uma função específica, as células responsáveis por essas funções específicas serão reguladas geneticamente para que elas exerçam esse tipo de atividade. Os tecidos, então, são formados pelas células. Do ponto de vista da biologia, um tecido apresenta esta unidade mínima. As células, no entanto, elas são constituídas por elementos menores, elementos bioquímicos. Os elementos bioquímicos, como, por exemplo, carboidrato, proteína, lipídio, são constituídos quimicamente por estruturas atômicas. Então, nós chegamos ao nível de átomo. Esta complexidade representa a composição de um organismo humano. Eu tenho um átomo. Este átomo, ou os átomos, eles se associam para formar moléculas. Estas moléculas com características bioquímicas vão desempenhar funções fisiológicas, metabólicas específicas e vão passar a constituir, por exemplo, uma célula. Uma célula eucariótica vai apresentar citoplasma envolto por uma membrana plasmática. A membrana plasmática, princípio de biologia, é constituída por uma bicamada fosfolipídica. Desta forma, as membranas, por exemplo, apresentam uma constituição a partir de moléculas bioquímicas. Estas células, elas se unirão para formar um tecido. A histologia, ela trata de investigar a estruturação normal, a composição normal de um tecido. A histologia, por exemplo, é a base do estudo da alteração destes tecidos, evidenciado e estudado propriamente por uma outra disciplina, chamada de patologia. Para que você consiga identificar uma célula, é necessário utilizar de recursos histológicos. Como nós conseguimos visualizar um tecido em laboratório, por exemplo? Este tecido, ele precisa ser retirado do organismo, pode ser uma biópsia ou qualquer tipo de retirada cirúrgica, por exemplo. Este tecido, ele será tratado em laboratório por um processo de fixação, desidratação, cortado em um aparelho e corado posteriormente. As células, naturalmente, elas podem possuir pigmentação, mas elas não apresentam coloração específica no nosso organismo, exceto hemácias, por exemplo, que devido ao conteúdo férrico, apresentam uma tonalidade um pouco mais avermelhada. Mas para que ela possa ser visualizada, é também, por método histológico, necessário a coloração. As células em um tecido, ela está situada em um ambiente. Tudo aquilo que rodeia uma célula, o meio onde a célula está inserida, é chamado de matriz extracelular. A composição da matriz celular é essencialmente formada por fibras e substância fundamental. As fibras e até mesmo a substância fundamental são produzidas pelas próprias células. Algumas células específicas estão relacionadas, por exemplo, com a produção de colágeno, o fibroblasto. O fibroblasto, que é uma célula de tecido conjuntivo, produz colágeno. A substância fundamental refere-se à parte líquida. O líquido que rodeia a célula não é essencialmente água. Ele apresenta uma composição fisiológica de sais, de minerais e também uma composição bioquímica, como, por exemplo, glicosaminoglicanas, proteoglicanas e glicoproteínas. A interação da célula com a matriz extracelular onde ela se encontra permite com que essa célula saiba o momento em que ela precisa se dividir, o momento em que ela precisa se deslocar para alguma região específica ou mesmo determina o tipo de produção que essa célula está fazendo. Por exemplo, se ela vai produzir mais proteína ou não, se ela vai produzir mais colágeno ou não. A matriz extracelular e os seus componentes são fundamentais para determinar a fisiologia celular e a forma como essa célula vai desempenhar as suas funções naquele tecido. A partir das técnicas histológicas, de retirada de tecido, de corte, de coloração, nós conseguimos analisar microscopicamente aquele tecido. Enquanto a anatomia cuida do aspecto macroscópico, a histologia refere-se ao estudo microscópico daquele tecido. Por meio de um conjunto de lentes, nós conseguimos amplificar, ou seja, aumentar o tamanho daquela célula ou daquele tecido propriamente e torná-lo visível ao olho quando enxergando através de um microscópio. Todo microscópio e, portanto, aqueles que a gente utiliza com maior frequência em laboratório, chamado de microscópio ótico binocular, ele permite com que, a partir de um conjunto de lentes, como as lentes que compõem os óculos, eu consiga amplificar a imagem e enxergar detalhes de uma célula. Eu consigo ver, por exemplo, um núcleo e um citoplasma. Existem diversos tipos de microscópios. Um microscópio ótico de luz, este binocular, não permite, por exemplo, que eu consiga enxergar organelas no interior das células. Mas eu consigo enxergar estruturas básicas. Como é a morfologia dessa célula? Como ela se comporta ou ela interage dentro do tecido? E qual a sua composição, integrando todo aquele tecido? Só é possível observar esta célula na histologia por mecanismo de coloração. Os dois corantes mais utilizados são a hematoxilina, que apresenta uma coloração roxa ou meio azulada, e a eosina, que apresenta uma coloração avermelhada. O núcleo de uma célula, ela vai se corar pela hematoxilina. Essa estrutura que se cora pela hematoxilina, que fica em tonalidade azul ou meio roxa, a gente chama de estrutura basofílica, porque tem afinidade por um corante básico, como a hematoxilina. O citoplasma de uma célula, ou as fibras que constituem a matriz extracelular, possuem características acidófilas. Então, elas se coram por corantes ácidos, como, por exemplo, a eosina, que é avermelhada. Como nós observamos, então, as células no tecido através de um microscópio? Por esta coloração básica, na histologia, nós observamos núcleos em tons roxos e citoplasma e fibras em tons rosados ou avermelhados. A partir disso, é possível identificar, por exemplo, a delimitação celular, o formato de um núcleo. Na histologia, a classificação das células em determinados tipos é determinado, por exemplo, pela forma que ela apresenta. Um espermatozoide apresenta flagelo. Um neurônio apresenta axônio, dendritos, um corpo celular. Um fibroblasto, por exemplo, gera uma célula alongada. A forma na histologia é o princípio básico da identificação das células e dos tecidos.